Música Fala rapaziada do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, não é uma FT, é apenas uma casual match entre Yen Shang vs Nikolai Eu acredito que é assim que se pronuncia o nome do primeiro player, tá? Se não for assim, me perdoem, são muitos nomes, inclusive nomes muito difíceis, né? Às vezes de pronunciar Mas o nome não é o mais importante e sim o vídeo Então, sem mais delongas, bora acompanhar aí e ver o que a gente pode tirar de proveito A gente vê aí que o primeiro player, Yen Shang, jogando com K, Kazumi e Nameless, né? Triozinho bem forte, na minha opinião, né? O K e a Kazumi, os três, né? Os três personagens são muito fortes, né? Aqui nessa KOF Esse é um trio muito típico dos jogadores do Japão, né? A maioria dos jogadores do Japão jogam com Nameless e Kazumi, né? E o K também Porém, esse primeiro player, ele não é do Japão, tá? É um jogador de Taiwan E a gente tem aí o Nikolai jogando com Jun, Diamond e Raider, né? Seu trio, um dos seus trios clássicos, né? Tanto o Nikolai como o Waze, eles têm uma variedade muito grande, né? De personagens Eu acredito que o Waze mais ainda, né? Então não dá pra falar qual que é o trio fixo deles, né? Eles jogam com um número de personagens muito grande E a gente vê aí que, logo no começo aí, o Nikolai já jogando muito bem Dando muito trabalho aí, né? Pro primeiro player Conseguiu aí levar praticamente dois personagens, né? Quase levou dois personagens ali com Jun E agora, ambos os jogadores aí com seu segundo personagem Olha aí, o Nikolai começou muito bem Belo aproveitamento de counter Olha só, Farofo especial Ih, acabou entregando a partida Esse combo do Daimon, né? Tira uma quantidade de life muito grande São três hits ali que, sinceramente É pesado, hein? Tira uma quantidade de life muito grande, né? Inclusive o Daimon, ele tem uma facilidade muito grande De dar counter aqui, né? Os golpes dele aqui nessa cofre Dá um counter com muita facilidade, né? Olha aí, o combo lindíssimo do Nameless Ih, o primeiro player aí mostrando que Tem grandes habilidades aí com os combos também, né? Olha aí, o Nikolai estourou a barra A situação ficou complicada pra ele Ficou sem life Olha aí, fez o terremoto E o primeiro player muito esperto Ficou agachado ali tranquilamente Se o Nikolai acerta aquele terremoto ali A situação ia ficar complicada aí, né? Pro nosso amigo Ian Chan Porque não tenho sombra de dúvidas Que o Nikolai ia fazer o HSDM, né? E a gente sabe que o HSDM do Daimon Tira uma quantidade de life muito grande E agora os dois jogadores aí No seu último personagem O Heider aí com duas barras agora O Nameless quase enchendo a segunda Quem será que vai fazer o primeiro ponto? Olha aí, o Nikolai vem pra cima Conseguiu aí sair na frente Fazendo o primeiro ponto, né? Primeira ficha Porém, já deu pra ver que O nosso amigo Ian Chan Ele joga muito bem, né? Eu acredito que vai ser uma partida, né? Uma jogatina, vamos dizer assim Bem disputada, né? Só lembrando Que quando o vídeo é casual match Não tem placar, tá? Então o pessoal tá acostumado Com os vídeos aqui do canal Sempre ter o placar lá Mostrando e tal Quando é casual Não tem placar Pra quem não sabe Dá muito trabalho pra Pra colocar o placar, tá? Não é simples, não O Palet tem que assistir os vídeos todos E, né? E vendo Ficha por ficha E colocando a pontuação, entendeu? Então dá muito trabalho, né? A galera Vê aí o negócio pronto Mas quem mexe com edição de vídeo aí Sabe que não é fácil Dá bastante trabalho aí Fazer isso, né? E a gente procura sempre Tá trazendo o melhor pra vocês, né? Eu particularmente Prefiro muito mais Assistir os vídeos com placar Na minha opinião Faz total diferença, né? Porque muitas vezes A FT, ela tá tão disputada Que a gente acaba Ficando perdido ali, né? Não dá pra saber Quem tá ganhando Quem tá perdendo Então o placar Ele faz total Diferença Porém, como eu falei pra vocês É algo muito difícil De você fazer É por esse motivo Que você não vê Muitos canais aí Colocando placar A não ser em live, né? Mas canais que trazem O mesmo tipo de conteúdo Normalmente não colocam placar Somente no final, né? Tem alguns canais aí Que eu vejo que no final Ele coloca quanto foi a partida Mas não colocam Ficha por ficha Porque como eu falei pra vocês Acaba dando muito trabalho Ih! Olha aí o Nicolai Jogando muito bem agora Levando de strike Olha só Colocou no canto Nosso amigo Yangshan Tomando muito cuidado aí Ele precisa levar Esse Kusanagi aí Sem gastar as suas barras Só tem duas Olha aí O Nicolai vem pra cima Colocou no canto Pressão muito grande Kusanagi já encheu Duas barras E ele continua vindo pra cima Pode ser que tenhamos aí Pode ser que tenhamos aí O primeiro strike da partida Olha aí Levou pro canto Vai fazer aquele combo Lindíssimo Bela finalização aí Do Nicolai Primeiro strike Do jogo, né? Jogou muito aí Com o Kusanagi Inclusive Ele mudou totalmente O trio, né? Da primeira ficha Pra segunda Ele mudou o trio aí Totalmente E Novamente aí Optou por colocar o trio, né? Kusanagi Kyo E Kyo 2 Trio Eu diria Se fosse pra falar Que o Nicolai tem um trio Clássico Eu diria que é esse, né? Quando a gente vê Esses três personagens A primeira coisa Que vem na nossa mente É o Nicolai E olha aí Mais uma vez Ele começou aí Lindamente Colocando uma pressão Muito grande aí Pra cima do K Já tirou mais de 50% Do life A situação fica complicada Aí pro nosso amigo Yangshan Olha o Yangshan Fez a magia ali No momento certo Porém o Kusanagi Conseguiu tirar Meus amigos Faro Ou Horyuki E como eu sempre falo aqui Né? O Horyuki Do Do K O forte É um golpe Que você só pode fazer Se você tiver certeza, né? Que vai acertar Não é um golpe Que vale a pena Você ficar Fazendo tudo da hora, né? Fazendo a Não é um golpe Que compensa Você fazer ele Sem ter certeza, né? Olha aí Pegou nas costas Não sei que milagre O Nikolai não fez Um combo lindíssimo Ali do Kusanagi Olha aí O primeiro perigo Tentou fazer o especial Não conseguiu O Nikolai não perde a chance Faz aquele combo lindíssimo E finaliza Mais uma vez Chegando novamente aí, né? No último personagem Com o primeiro Levando de Strike É isso aí, meus amigos Nosso amigo Yangshan Vai ter que jogar Muito aí Com o Nameless, né? Pra conseguir virar o jogo E novamente Nikolai começa aí Colocando uma pressão Muito grande O Nameless aí Com 50% do life E ele tenta reagir aí Precisa tirar Pelo menos um Strike Tomar dois Strikes Seguidos É complicado, hein? Olha Só muito esperto Aplicou o DM aí No momento certinho Conseguiu, meus amigos Com muita dificuldade Ele conseguiu Tirar o Kusanagi, né? Pelo menos se perder Não vai ser de Strike Tomar dois Strikes Seguidos É complicado, hein? E agora a situação Fica complicada pra ele Tá com muito pouco life O Nameless Com uma barra somente O Kyo com três barras Um vacilo aí Vai entrar com um combo Lindíssimo Olha aí O Nikolai só tentando Pular nas costas ali Pra fazer o combo Olha só esse belo combo Do Kyo ali Com o Chey em combo E finalizou Lindamente Mais um ponto Pro Nikolai Como eu sempre falo aqui O Nameless é um personagem Do qual ele precisa De barras pra jogar Né? Não é pra menos Que a maioria dos jogadores Que jogam com o Nameless Sempre colocam ele em segundo Ou em último Porém O nosso amigo Yen Shan Ele tá Chegando toda vez Com o Nameless O Nikolai tá chegando No Nameless dele E ele tem uma barra Ou nenhuma E isso aí Acaba que tá dificultando Muito pra ele O Nameless precisa De barras Se coloca ele em último Você tem que analisar Bem o jogo Pra quando chegar nele Você ter pelo menos No mínimo Três barras No mínimo E olha aí Mais uma vez O Nikolai mudou O trio Colocou o Jun Tirou Tirou Os Anak E o Kio 2 Colocou novamente O K O Kio E o Jun Olha ali Farofo Roryu O Nikolai Não conseguiu aproveitar Colocou no canto Pressão muito grande Com o K Situação complicada Partida muito disputada Nosso amigo Hien Chan Mais concentrado Agora né Porém o Nikolai Vem pra cima Olha aí Pressão muito grande Com o Jun Ficou totalmente Neutralizado Esse Jun É complicado É um personagem Muito difícil De se enfrentar Eu fico imaginando Os jogadores Que enfrentam O Jun Do Nikolai O quão difícil é Pra quem aqui Já enfrentou Um Jun Top Sabe do que eu tô falando É um dos personagens Mais difíceis De você jogar contra Porque essas bases dele Normalmente O player Que joga com o Jun Ele fica em base O personagem Joga mais em base E quando ele tá em base Olha isso Quase Ele acerta O especial E ele vem pra cima Colocando o canto Como eu estava falando Quando o Jun Tá em base A maioria das bases Dele Ele fica sem defesa Então quando você Tá enfrentando um Jun Que o adversário Coloca a base Você fica afobado Querem ir pra cima Pra punir Só que Essa é a intenção De quem joga com ele Essa é a intenção Da base Você coloca ela Pra o adversário Ficar afobado E você punir ele Nos momentos certos Olha só Esquivou no momento Certo Porém não conseguiu Punir ali o Ka E o Nicolai Não perdoou Finalizou aí Chegando no último personagem Mais uma vez A ficha tá complicadíssima Pro nosso amigo Yen Shan Que já está no seu último personagem Vai ser muito difícil O Nemilas com duas barras E o Nicolai Arrissou Roryuk Não acertou É a chance de fazer Aquele combo lindíssimo Não pode errar o combo Bela finalização Com o DM Chegou aí agora No último personagem Do Nicolai Porém Tudo indica Que o Nemilas Está com uma barra Vai precisar Tomar muito cuidado Tentar encher Pelo menos Mais uma Para fazer um combo Olha aí O Nicolai Coloca uma pressão Muito grande Ele tenta sair Da pressão Sem gastar a barra Para o forro Roryuk Nicolai Para o forro Roryuk Também Ambos foram Com o meio de tela A situação vai ficando Complicada Partida muito disputada Esse aqui O perigosíssimo Olha só Essas barras O Nicolai Conseguiu fazer O overhead Errou a finalização Farou o Roryuk Que se tivesse Uma barra ali Com o Nemilas Dava para fazer Um combo lindíssimo A situação vai ficando Complicada Meus amigos O Nemilas com 50% Do life Não é que ele conseguiu Encaixar ali O Chey em combo E Fez aí o ponto É Eu falei que a FT Ia ser A FT não A partida A casual Ia ser bem disputada Mas Não sei não Nicolai Ele Começou aí A primeira Ficha Foi bem disputada Mas Nas posteriores Acabou que o Nicolai Levando aí Tranquilamente Teve uma lá Que foi quase Dois strikes Seguidos Então não sei Se vai se cumprir Aquilo que eu falei De ser bem disputado Até O final Olha só O belo Chey em combo Mais uma vez aí Kazumi Versus Kusanagi Kazumi Dos personagens Mais difíceis De enfrentar Nessa Coffee Olha só Nosso amigo Yen Shan Jogando muito bem Se posicionando Bem melhor Agora Fiz uma alteração No trio Colocou a Kazumi Primeiro Olha só E o Nicolai Conseguiu aplicar o combo No momento certo E finalizou Lindamente Esse combo Do Kusanagi Tira uma quantidade De life Muito grande O Kusanagi Os combos dele São absurdos 100 barras Aí você consegue Tirar uma quantidade De life Muito boa E olha só Tentou fazer o Roryuk Não conseguiu É a chance Do Nicolai Fazer aquele combo Olha aí Errou no finalzinho Do combo Nosso amigo Yen Shan Colocou no canto Tentou manter a pressão Ali O Nicolai Consegue sair da pressão 100 barras Novamente Foram pro meio De tela E ele Farofou ali O Roryuk Vacilou Dava pra ter finalizado O Kusanagi Olha só Ele vacilou Feio ali Quando ele fez O combo do Kali Se ele tivesse pulado Com o C e D Ele teria finalizado O C e D Tira mais life Do que aquela Meia lua pra trás Com o pé E agora novamente Ambos os jogadores No seu segundo personagem O Nicolai Começa Tentando colocar Uma pressão fortíssima No canto Farofou Roryuk Essa farofa Vai custar muito caro Olha só Um combo simples Dupiu a quantidade De life Mais uma vez O Nicolai Aplica aí O mesmo combo E conseguiu Levar o K Sem dificuldade Nenhuma Meus amigos Farofou ali O Roryuk Aquela farofa Custou Muito caro Pra ele Olha só Fez o Roryuk Mais uma vez Farofou O Nicolai Acabou errando o combo Isso é algo Muito raro De acontecer E mais de uma vez Ele farofou Roryuk Quase que ele Consegue aproveitar Ali Aquela barra estourada Demorou muito Pra fazer o DM Olha aí O Nicolai Ele vem e levou pro canto Pressão muito grande Aí com o Kyo Aí farofou Farofou lindamente Não sei o que ele Quis fazer ali Agora com o Nameless Né Eu confesso pra vocês Que eu não entendi Nada ali Do que aconteceu Agora Ele estourou E fez o especial Né Não sei o que ele Quis fazer Né E agora Próxima ficha Aí Ambos os jogadores Aí com o mesmo Trio O Kusanagi Ele também tem Uma facilidade Muito grande Aqui de punir Nas costas Né Com esse chute Fraco Podem ver Que normalmente Sempre que o Nicolai Derruba o adversário Né Ele tenta pular Nas costas Com o chute Fraco Que é um golpe Que acaba sendo Muito difícil De se defender Eu acho Que é mais difícil Defender Nas costas Quando ele pula Com o chutinho Fraco Do que com O cascudo Com o gancho Com o baixo Seco E aí Partida muito disputada Ambos os jogadores Com menos de 50% Do life Aplicou o Roryuk No momento certo Conseguiu agarrar Olha só Tendo uma ótima Recuperação com o Kai E o tempo tá acabando Quem será que vai levar Essa Conseguiu aí Tirar o Kusanagi Né Teve uma ótima Recuperação O tempo tava acabando Ali E A gente sabe aí Que o tempo acabando Acaba Interferindo no psicológico Também né Do Do jogador E olha aí Nosso amigo Yen Shan Fazendo um combo lindíssimo Deveria ter feito o DM Porém não quis Preferiu economizar as barras Fiz apenas o C&D Situação complicadíssima E pro Nicolai Tá com muito pouco life E Conseguiu ali Esquivar da magia Finalizou com muita dificuldade Né Acabou perdendo aí Mais de 50% Do Life E agora Kazumi Versus Kyo Olha aí O Nicolai vem pra cima Só esperando a chance aí Pra entrar com o combo Nosso amigo Yen Shan Fazendo um jogo bem fechado Vacilou Fez a magia no momento errado E o Nicolai não vai perdoar E ele vem pra cima Levou pro canto Olha só esse combo lindíssimo Meus amigos Que que é isso Errou o combo ali no finalzinho Conseguiu levar pro alto Mais uma vez E Não finalizou Sobrou um pouquinho de life Olha só Olha só Olha só essa recuperação do Nicolai Com o Kyo Agora né Kyo tava praticamente morto ali Na Na Primeiro round E se recuperou muito bem O Yen Shan O Yen Shan E ele aplica o DM No momento certo Colocou no canto Nosso amigo Yen Shan Tenta reagir aí no finalzinho Nicolai não gasta sua barra Colocou no canto mais uma vez Farofou Horiyuki E Acabou entregando A Partida Meus amigos Farofar um Horiyuki Naquela altura do campeonato É pedir pra Perder Se você tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like aí Comenta o que você achou A gente Precisa Muito da ajuda de vocês aí né Na questão do like Eu sei que é chato né Vocês estão acostumados Todos os canais Sempre tá falando de like Deixa o like Deixa o like Acaba sendo muito chato Às vezes né Essa questão do Dos likes Mas A gente precisa Da ajuda de vocês né É através dos likes Que o Que os vídeos Eles são divulgados né Então É através dos likes Que o vídeo chega a mais pessoas Então por isso que a gente Tem que ficar toda hora Batendo na tecla né Porque A galera não deixa o like né Os vídeos tem 5 mil visualizações E 200 300 likes né Muita Muita diferença né Uma desproporção muito grande Na questão de visualização Do like Olha só O Nikolai levou ali o K Sem nenhuma dificuldade E mais uma vez aí Kizanaki Versus Kazumi Olha só Belo aproveitamento de counter Novamente aí Ambos os jogadores No meio de tela Nikolai vem pra cima Tentou colocar no canto Ia iniciar o combo Yenshan conseguiu esquivar Fez o especial E acabou caindo aí no especial Olha só esse combo do Kuzanaki Ele vem pra cima Coloca uma pressão muito grande Farofo Roryu Que não conseguiu ali Aproveitar a farofa do Nikolai Yenshan inverte a situação Colocou o Kuzanaki no canto Olha só esse golpe Da Kazumi É prioridade Meus amigos Quem será que vai levar essa Os dois jogadores Com muito pouco life Nikolai vem pra cima Tentou fazer o overhead Esse gancho da Kazumi É um golpe Complicadíssimo Ele tem uma prioridade Muito grande E além dele ter Uma prioridade muito grande Ainda tem a questão Do armor Que acaba Melhorando ainda mais O golpe Então ele já tem Uma prioridade muito grande E ele já tem o armor É tanto que Quase sempre Que o Que quem joga com a Kazumi Faz O golpe pega E agora Novamente a cena se repete Yenshan O seu último personagem Nameless Nikolai ainda no segundo Colocou no canto Olha só como ele iniciou Esse combo lindíssimo Tudo indica que Olha Se ele não erra ali Aquele combo dava Pra ter finalizado Olha só É a chance Precisa fazer o combo Não pode errar Meus amigos Finalizou lindamente Com o DM Tendo aí uma chance De virar o jogo Farofo Roryu Que não podia ter farofado Nikolai levou pro canto Faz aquele combo diferenciado Que bela finalização E mais um ponto Do Nikolai O Yenshan Ele jogou muito bem Conseguiu ali E aplicar o combo Do Nameless Através daquele combo Ele acabou tendo Uma chance De Virar o jogo Porém Acabou farofando Ali o Roryuk E aquela farofa Custou muito caro Pra ele E novamente aí Que nem agora Ele pulou com o C&D E não conseguiu É que numa dessa Você acaba perdendo Uma quantidade de life Muito grande A pessoa jogando bem melhor Agora Muito bem posicionado O Yenshan Porém o Nikolai Vem pra cima Colocou no canto Olha aí O que ele fez Acabou gastando ali Suas duas barras Foi pro meio de tela Tenta fazer um jogo Mais defensivo O Nikolai Vem pra cima Com cautela Arriscou o Roryuk E o Nikolai Conseguiu finalizar ali Com um soco E uma diagonal E agora Ambos os jogadores aí No seu segundo personagem Kazumi vs Kyo Esse Kyo Mais uma vez aí Com três barras Perigosíssimo Nikolai vem pra cima Teve a chance ali De fazer o combo Ficou muito distante Olha aí Foi pro meio de tela Novamente Aplicando os Roryukes aí No momento certo Toda hora Também não dá né Fez um monte de Roryukes ali Acabou que Farofando ali No último né Estourou uma barra Olha aí Extrema cautela Os dois jogadores Nosso amigo Yen Xan tomando muito cuidado Não pode mais perder life Nikolai vem pra cima Levou pro canto Não teve a chance De iniciar o combo Não conseguiu Kazumi com menos de 50% Do life Será que vai ser uma virada Lindíssima do Kyo Os dois jogadores aí Extremamente Com extrema cautela E o tempo tá acabando A gente tá indo pra 10 segundos Quem será que vai levar Essa Olha só Quase Que o Nikolai consegue Tirar ali A Kazumi Tempo tava acabando Na KOF Existem algumas coisas Que acabam Deixando nervoso Os players É o tempo Quando você vê que o tempo Tá acabando Isso acaba Interferindo muito No psicológico Dos jogadores E outra coisa também É quando você estoura a barra Sempre que você tá jogando Contra alguém Que você estoura a barra Isso acaba Interferindo um pouco Do psicológico Do adversário Ele já fica pensando Que o cara estourou O que o cara vai fazer E tal E agora novamente Ambos os jogadores No seu último personagem O Nemelis agora Com 3 barras Tem uma chance O Nikolai faz aquele Especial lindíssimo Ele vem pra cima Vai fazer aquele combo Estourado do KO2 Ele levou pro Kahn Olha essa finalização Lindíssima Com o combo clássico Do KO2 Esse combo É lindíssimo O KO2 também É um personagem Muito pouco utilizado Acho que Off-2002 O M O KO2 O único que a gente Conhece mesmo Top é só o do Nikolai No offline Tem alguns jogadores Muito poucos Também que jogam Com o KO2 Mas é muito pouco É um personagem Que fica ali No esquecimento E é um excelente Personagem Olha aí Mais uma vez O Nikolai Conseguiu levar o Kahn Essa não tá sendo Uma luta boa Pro Kahn Kusanagi aí Nosso amigo Yen-chan Tá tendo muita dificuldade Pra enfrentar o Kusanagi Olha só O Nikolai Muito esperto Só esperando o momento Ali Esperando a brecha Pra fazer o Horyuki Esse Horyuki Do Kusanagi É muito bom Tem uma prioridade Muito grande Olha só A distância Que ele iniciou Esse combo Levou pro Kanto Se não errar O combo vai sinalizar Sobrou um pouquinho De life E ele levanta Fazendo aquele golpe Lidíssimo da Kazumi Não tá conseguindo Aproveitar aí E Mais um personagem Perdido O primeiro player Yen-chan Ele tá vacilando muito Ele fez o combo Da Kazumi ali E não conseguiu Punir depois E já é a segunda vez Que eu reparei Que ele faz o combo E não consegue Punir depois E isso tá Complicando muito Pra ele Olha só Como o Nikolai Conseguiu ali Pular nas costas Com um chute forte Tentou fazer o combo Estourado E ele fez o DM Que belo aproveitamento De barra Será que vamos ter Mais um strike E ele se desesperou E tomou Mais um strike Nosso amigo Yen-chan Ficou totalmente Desnorteado Ali no canto Ficou todo perdido Ali fazendo os golpes Ali Faro Fodou as vezes Ali o especial E O Nikolai Não perdoou Acho que até agora O primeiro player Só fez uma ficha Só conseguiu fazer Um ponto Até Agora Se você tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece De comentar aí depois O que você achou Beleza E agora K vs K Nikolai 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 também Colocou aí Na melhor cor Azul Essa cor do K Ficou muito Copa aqui na Coffee Whammy Olha aí Nikolai vem pra cima Colocou no canto Pressão muito grande Olha essa quantidade De life Que belo Combo com o K Finalizando ali Lindamente Com o overhead Levou o K Aí praticamente De perfecto E agora K Versus Kazumi Colocou no canto Tentou pular ali Com o C e D Olha só Situação complicadíssima Aí pro nosso amigo Yen Shan Já perdeu muito life Com a Kazumi E Nikolai vem pra cima Tentou iniciar o combo Olha lá Vamos ver se ele vai aproveitar Olha aí Não conseguiu punir Mais uma vez Kazumi com menos de 50% Do life O cara com 3 barras Perigosíssimo Tentou fazer o Shai em combos Que foi no momento certo E ele vem pra cima Nikolai defendendo muito bem Novamente foram pro meio de tela Situação fica complicada E ele consegue tirar A Kazumi Chegando mais uma vez No último personagem Levando de strike Olha só Yen Shan Fez um belíssimo combo Tirou uma quantidade de life Muito boa Nikolai arriscou Roryukin forte Foi pro meio de tela E ele conseguiu Finalmente Tirar o K Com muita Dificuldade E agora A situação está complicada Pra ele O Nemilis com duas barras Vai ser bem difícil Pra virar o jogo Olha só Foi pro meio de tela E Nikolai conseguiu Iniciar o combo lindamente Levou pro canto O Kyo com duas barras E ele farofou ali Mais uma vez O Roryukin Agora é a chance Do nosso amigo Yen Shan Fazer aquele combo lindíssimo Bela finalização Conseguiu tirar o Kyo Aproveitou ali A brecha Que o Nikolai Deu ali Acabou errando o combo E conseguiu Chegar no último Será que vamos ter Uma virada lindíssima De Nemilis Olha só Belo aproveitamento De combo Olha a quantidade De life Novamente foram Pro meio de tela E ele vem pra cima Colocou o Raider no canto Nikolai agora Começa a fazer Aquele jogo de magia Ele não dá espaço Olha aí Quase O Nikolai Faz o combo ali Ia finalizar com o DM Porém não conseguiu Olha só Esse Nemilis Meus amigos Que visão incrível Levantou ali Fazendo especial Lindamente E o nosso amigo Yen Shan Conseguindo aí Fazer mais um ponto Finalmente Fazendo aí A sua segunda ficha E novamente O Nikolai Colocou o Jun Tá alterando Bastante o trio Isso Acaba confundindo Um pouco A cabeça do adversário Como eu falei Aqui Coffee é um jogo Que Um personagem Que você troca Acaba fazendo Total Diferença Fez o Chain Combo Levou pro canto Olha aí O Jun Vem pra cima Olha só Esse combo lindíssimo O cara ficou Com muito pouco life O Nikolai Vem pra cima E a situação Ficou Complicadíssima Pro nosso amigo Yen Shan E o Nikolai Levou o Caísse Sem praticamente Nenhuma Dificuldade E agora Jun Versus Kazumi Olha a quantidade De life Que vai esse golpe Da Kazumi Olha aí Nikolai muito esperto Enganou muito bem Faz aquele combo clássico Não conseguiu acertar O especial E ele vem pra cima Foi pro meio de tela Estourou a defesa Mais uma vez Teve a chance Estouação complicada O Jun Neutraliza Os golpes Tudo aí Da Kazumi Não sei se vocês Já repararam isso Mas Ele neutraliza Muito aí Os golpes Dela Novamente aí Os dois jogadores Aí no meio de tela Nikolai colocou no canto Será que vamos ter Um strike lindíssimo De Jun Esse Jun Com três barras É perigosíssimo Yen Shan Tentando aí O máximo possível Tirar pelo menos Strike O Nikolai Mais uma vez Faz aquele combo clássico Do Jun Levou pro canto Pressão muito grande Ambos os jogadores Com menos 50% Do Life Farofa o Horyuki Quem será que vai levar Essa situação Fica complicada E ele farofa Novamente o Horyuki Nikolai Não consegue aproveitar E Não sei o que ele Quis fazer ali Ficou fazendo um monte De Horyuki no vento E acabou perdendo Acho que ele pensou Que já ia perder mesmo Então Tanto faz Tanto fez ali Os golpes Que ele estava fazendo E agora O Yen Shan Alterou o trio Colocou King Tirou a casa Zoom aí Colocou A King Levou pro canto Mais uma vez Tentou colocar Pressão pra cima Do K Porém não conseguiu Belo aproveitamento De counter Foi pro meio De tela Olha a facilidade E a habilidade Do Nikolai Pra fazer Esse combo do Jun Tira uma quantidade De life Muito grande E mais uma vez Ele leva o K Sem dificuldade Nenhuma Vamos ver agora Como nosso amigo Yen Shan Se sai Com a King Fez o golpe Errado Nikolai não Perdoa E ele vem pra cima Foi pro meio De tela Precisa tirar Esse Jun Sem perder life Nikolai fez o golpe No momento errado Colocou no canto Jogando extremamente Cauteloso Com a King Ele vem pra cima Fez o overhead Olha só A situação fica complicada A King Com menos de 50% Do life E o Nikolai Vem pra cima Pressão muito grande Que virada Espetacular Do Nikolai Agora Com o Jun Teve uma recuperação Excelente Chegando mais uma vez No último personagem Com o Jun Situação complicadíssima Pro nosso amigo Yen Shan Conseguiu Tirar pelo menos O strike Se perder Pelo menos de strike Não vai ser Mais E agora o Nikolai Com o Daimon Começou fazendo Terremoto Nosso amigo Yen Shan Não conseguiu Pulir Nikolai colocou no canto Daimon com 3 barras Perigosíssimo Nikolai gasta Uma barra Pra manter a pressão Olha só Esse combo do Daimon A quantidade de life Foi pro meio de tela Faz aquele combo Clássico Dos ganchos Belo aproveitamento Do Yen Shan Finalizou Lindamente O combo do Nameless Com o DM Arriscou o DM Não pegou Nikolai jogando muito bem Tudo indica Que nosso amigo Yen Shan Não vai chegar Nem no último personagem Mais um ponto Pro Nikolai É Eu mencionei Que a FP Ia ser bem disputada Mas não foi O que aconteceu Nikolai Tá Uma total vantagem É que não tem placar Então não dá pra saber direito Mas O que indica Que o Nikolai Já deve ter feito Umas 7 a 8 fichas Direto Aí O Yen Shan Eu sei que ele só fez Duas fichas Até agora Novamente ele faz Uma alteração No trio Colocou agora King Baal Que o Nameless Ele joga com personagens Bem fracos King e Baal São dois personagens Complicadíssimos Olha aí Fazendo total diferença Aí né Mudar a ordem Do trio Colocou a King Primeiro Tá conseguindo Ter um melhor desempenho Olha só Colocou o Ju no canto Tentou fazer a magia Belo combo ali Da King Levou pro canto Os dois jogadores Comendo de 50% Do life O tempo tá acabando Fez a diagonal Fez a magia da King Aplicou ali Mais uma vez A diagonal E conseguiu finalizar Lindamente Foi uma ótima ideia né Colocar a King Em primeiro Olha só O Nikolai vem pra cima Colocou no canto E ele consegue ali Agarrar com a King Foi pro meio de tela Teve a chance De fazer o combo Da King ali Porém Eu acho que ele não arriscou Porque Como ele viu Que o Nikolai defendeu Os primeiros golpes Ele não achou Que ia pegar a diagonal Olha só Como o Nikolai Iniciou esse combo Lindamente Quantidade de life Muito boa E ele continua Vindo pra cima Novamente Pressão muito grande Pra cima do Bal Fica totalmente Fica totalmente neutralizado No canto Tentando reagir No finalzinho Se desesperou Fez o DM O Nikolai não conseguiu punir Olha só A visão do Nikolai Agora pra agarrar ali No alto né O Bal Foi bônus Esse Bal Não adiantou De muita coisa não Minha opinião Não foi uma boa Ideia Olha só Conseguiu agarrar Espação complicadíssima Aí pro nosso amigo Yen-Shan Conseguiu encher a terceira barra Teve a chance ali De fazer o combo Não conseguiu Pressão muito grande Aí pra cima do Nikolai Que não quer gastar As suas barras Tentando sair de todo jeito E o Faro Corroriu Que numa altura dessa Do campeonato Meu amigo Olha aí O Nikolai não perdoa Belo aproveitamento de barra Meus amigos Que que é isso Que finalização É essa Espetacular aí Do Nikolai Com o Daimon Como pode né O cara tá jogando Muito bem Né Ele tá Jogando ali De uma maneira Muito boa né Tava enfrentando Muito bem o Daimon Aí foi Farofou ali O Roryuk Do nada E essa Farofa Acabou custando Muito caro pra ele Né O Daimon é um personagem Que com duas barras Tem um combo aí Que Acaba tirando muito Life E novamente aí Jun Versus King E o Nikolai Vem pra cima Não dá espaço Enganou muito bem Ameaçou no momento certo Olha só a distância Que pegou esse golpe De Jun Situação complicada Pra King E ele finaliza ali Apenas com Uma rasteira Dessa vez A King Não conseguiu Encaixar o jogo né Novamente aí Kar Versus Jun Belo Lucha em combo Do Nikolai Que vem pra cima Colocou no canto Fez o combo Belo aproveitamento De counter E o Kar Fica com muito pouco Nikolai Farofor Nikolai Quis fazer uma graça Ali Vamos inventar uma moda Mesmo inventando moda Ele conseguiu finalizar Tranquilamente E pode ser que a gente Tenha mais um strike Agora Tudo indica aí Que pode acontecer Mais um strike Lindíssimo Nosso amigo Pro meio de tela Mais uma vez Nemelas com menos de 50% Do life O Jun Com 3 barras Perigosíssimo Olha só Essa partida Lindíssima Mais um strike Do Nikolai Levou ali né Lindamente Um strike Clássico aí Com o Jun Se você tá vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like E não esquece De comentar aí O que você Achou do vídeo Beleza Belo Shine Combo no K O Nikolai Agora faz uma alteração No trio né Tirou o Jun Colocou novamente Kusanagi Kiyo E Kiyo 2 Tentou fazer o Shine Combo Olha aí Aproveitou muito bem Tirou uma quantidade de life Muito boa E mais uma vez Ele aplica o combo Errou a magia Nikolai Farofo Golpe E tudo indica Que esse Kusanagi Não vai muito longe Nosso amigo Yen Shan Conseguiu aí Tirar o Kusanagi Né Não Não Teve muita dificuldade Até porque O Nikolai Farofo ali Olha só Como lindíssimo Do Kiyo Levou pro canto Pressão muito grande E ele continua Vindo pra cima E o Kai Com menos de 50% Do life Precisa Tentar tirar um pouco Mais de life Do Kyo Se quiser conseguir vencer Meus amigos É A quantidade de life Que ele tirou ali Não vai fazer Muita diferença Né Porque Vai encher Vai encher todo Né Acabou enchendo Todo o life Olha aí Nikolai Aplicou Roryuk Lindamente Nosso amigo Yen Shan Colocou O Benimara Agora que eu vi Não tinha reparado Começou a fazer alterações No trio Olha só O Nikolai Inicia aquele combo De maneira clássica Levou pro canto Acabou não conseguindo Finalizar o combo Foram pro meio de tela Arriscou Roryuk Mais uma vez Situação complicadíssima Teve a chance ali De fazer o combo Do Benimara Né Não acertou o DM Nikolai Muito bem posicionado Aplicou a magia E finalizou Lindamente aí Né Com a rasteira Porém com muita dificuldade E agora Nikolai no seu Último personagem Ficha totalmente favorável Aí pro nosso amigo Yen Shan Vamos ver se ele consegue Fazer mais um ponto E o Nikolai Pulou nas costas ali Esse Q2 Tem uma facilidade Muito grande Né Pra pular nas costas Lembra bastante O chute da Kazumi Né O dele Um chute forte Né É uma prioridade Muito grande Pra pulir nas costas E agora os dois jogadores Com seu último personagem Nemelis com 4 barras Que o 2 com 3 Também já Quase enchendo a quarta E o Nikolai Vem pra cima Olha ali Fez o Chain Combo Era a chance De iniciar E o Nikolai Mais uma vez Vai fazer aquele combo Lindíssimo Conseguiu a chance Finalizou Lindamente aí Com Um SDM Que Q2 Meus amigos Q2 Top Vamos ver se o nosso amigo Yen Shang Consegue fazer pelo menos Mais um ponto A partida tá muito complicada Pra ele Só fez acho que Duas fichas Até agora A situação tá Complicadíssima Nikolai Disparou aí Né Nas fichas Aí Já deve ter feito Mais de 10 fichas E a situação Vai ficando apertada Porém o Yen Shang Tendo uma recuperação Muito boa Com o Ka O Ka tava praticamente Morto Olha só Aplicou o Horyuki Nikolai muito esperto Ali né Esquivou achando Que ele ia fazer O Horyuki Mais uma vez E conseguiu Tirar o Ka Com muita dificuldade Né Ele perdeu muito life Né Tava levando ali Tendo total domínio Da partida Porém acabou perdendo Muito life E agora Kazumi vs Kusanagi Olha só Nikolai teve a chance Ali não quis gastar A barra Colocou no canto Situação complicada Esse Kusanagi Com 3 barras É perigosíssimo Ele tentou Usar em combo E a Kazumi Veio pra cima Olha só Vacilou Entregou a chance Nikolai aproveitou Muito bem Ali o vacilo Com a Kazumi E aplicou Um combo Lindíssimo Tudo indica Que vai fazer Mais uma ficha Nameless com 3 barras Se ele conseguir Tirar o Kusanagi Sem perder muito life Sem gastar as barras Ainda tem uma chance Né Mas Não sei não É Conseguiu né Pelo menos tirou o Kusanagi Vai encher praticamente Life todo Pra ele vencer Essa ficha Ele precisa encaixar Um combo do Nameless Aí agora Né Precisa encaixar Um combo Porque a gente sabe Que com 2 barras Ele tira uma quantidade De life muito boa Vai sobrar 2 barras Pro último personagem Essa é a única maneira De ele conseguir Finalizar E conseguir fazer Mais uma ficha Porém Nikolai Não deixa Colocando uma pressão Muito grande Olha ali Teve a chance De iniciar o combo Do Nameless Não conseguiu Olha só A situação vai ficando Complicada E mais uma vez Ele tenta aplicar o combo Não consegue Do Nameless Ele já com quase 5 barras E o Kyo Com 3 né Perigosíssimo Um vacilo A gente sabe Do que vai acontecer Olha aí O Nikolai Colocou no canto Tentou fazer o overhead Conseguiu esquivar Tentou fazer o Sean Combo Se desesperou Fez o combo errado E o Nikolai Faz aquele combo Clássico Fazendo mais Uma ficha Que situação O Yen Shan Tendo muita dificuldade Não está conseguindo Não está conseguindo Fazer mais Nenhum ponto E agora Colocou o Bal Mais uma vez Alterou mais uma vez O personagem Colocou o Bal Porém Sinceramente Não sei porque Ele está colocando o Bal Não está agregando Em nada Está sendo um peso morto Todas as vezes Que ele colocou o Bal Não adiantou Muita coisa não Olha só O Nikolai Vem para cima E a gente Aplica o Horyuk Ali no momento certo Fez o Horyuk Mais uma vez Bela posição Com o K Ambos jogadores Com menos de 50% Do life A situação vai ficando Complicada Olha aí Tentou fazer o overhead O Nikolai muito bem Posicionado Meus amigos Fez ali a magia Do K No momento certinho E conseguiu Levar o Kuzanag Com muita dificuldade E agora o Nikolai Já começa o jogo Extremamente agressivo Veio para cima Levou Acho que foi de Perfect Menos de 3 segundos De partida E levou o K E agora Bal Versus Kyo Essa é uma luta difícil Para o Kyo A gente sabe Enfrentar o Bal Não é nada fácil Principalmente com o Kyo Que é um personagem Que faz um jogo Corpo a corpo Olha só A distância Que o Nikolai Consegue fazer Aquele combo lindíssimo Levou para o canto Pressão Muito grande Meus amigos Que Kyo É esse Lindamente Fez um combo clássico Olha aí Esse QR Code Na tela Se você está assistindo O vídeo Se você quiser Colaborar com o nosso Trabalho Eu fico totalmente Grato a você Não só eu Como também O nosso amigo Com o Fumale O Fumale O Fumale O Fumale O Fumale Está na luta Para tirar Pelo menos Mais um personagem Tentar chegar No último Do Nikolai Porém Ele vem para cima Coloca uma pressão Muito grande E conseguir Chegar no último Personagem Só lembrando Eu quero Mandar um recado Aqui Se você estiver Vendo esse vídeo Luiz Felipe Braga Muito obrigado Meu amigo Pelo seu Pelo seu donation A sua ajuda Que você colaborou Com o nosso trabalho Eu fico muito grato A você Era para mim Ter lembrado De falar no começo Do vídeo Que eu acabei Esquecendo Mas eu estou Lembrando agora No final E eu quero Agradecer a você Pela sua ajuda E pelo seu Apoio Que Deus Multiplique Te abençoe Muito Que te dê Dez vezes mais A ajuda Que você Colaborou Com o nosso trabalho E é isso aí Meus amigos A FT Na verdade Não é A FT A casual Acabou Nicolai Finalizou Lindamente Com o combo Clássico Do Q2 E finalizou Lindamente Sem sombra De dúvidas Ganhou bem Mais fichas Isso ficou bem Claro Pelo que eu vi O nosso amigo Yenxan Ele só levou Acho que ele só fez Dois pontos Somente Duas fichas Mas ainda assim Jogou Muito bem Para enfrentar O Nicolai Não é qualquer um Como eu sempre falo Só do jogador Conseguir bater De frente Com o Nicolai Com o Ace Conseguir pelo menos Fazer alguma coisa Chegar no último Personagem Isso já é Um grande feito Mas ficou bem claro Que o Yenxan Está em um nível Muito inferior Ainda Ao Nicolai Precisa treinar Bastante Ele acaba farofando Alguns golpes Faz algumas coisas Bem bestas Teve algumas fichas Que ele já estava Com tudo para ganhar Estava com tudo Nas mãos Para levar a ficha E acabava farofando Um Horiyuki E o Nicolai Acabava virando Lindamente Não sei se era o nervoso Se era o desespero Mas esses erros Besta Acabava complicando Muito para ele Tem a questão Da Kazumi Também Ele fazia o golpe Da Kazumi E não conseguia punir No momento certo E tudo isso Acabou aí Colaborando Para que ele Não conseguisse Fazer mais fichas Como eu falei Não era uma FT Era apenas uma casual match Mas ficou muito claro Que o Nicolai Ele fez Bem mais Ponto Mas ainda assim Foi uma luta Muito legal Muito boa De se assistir Existem jogadores Que são bem mais leigos E o nosso amigo Yenxan Até que Jogou Muito bem E é isso aí Se você tiver gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E não esquece De comentar aí Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui